O portal Aqui Notícias prossegue na cobertura do Fórum de Tecnologia e Inovação do Setor de Saúde e está sendo realizado aqui em Guaçuí, na região do Caparaó, no sul do Espírito Santo. Nesse segundo dia de palestras, a gente vai receber aqui no estúdio o doutor Jová Guimarães Tavares, que conhece de perto a realidade da saúde aqui na região do Caparaó. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo convite. É com prazer que eu vim falar com vocês aqui. E recebi um convite pra falar num Fórum de Tecnologia e Inovação, num tema bastante abrangente e interessante, que é a evolução da cirurgia. Sou cirurgião, sou cirurgião geral, faço laparoscopia avançada, especialista em endometriose. Então... Desculpa interromper, doutor. Laparoscopia, o que viria a ser aí pra gente passar uma informação bacana pra galera? É, ao pé da letra, laparoscopia, laparo, do latim, vem de abdômen. E escopia de enxergar, de olhar. Então seria uma cirurgia olhando o abdômen, não tocando nele com as próprias mãos. A gente trabalha através de aparelhos que entram com uma camerazinha pelo umbigo. Você consegue ver a doença, ver a patologia, a área que você quer abordar. E com outras pinças por orifícios menores, de um centímetro, um centímetro e meio, a gente consegue alcançar aquele órgão e operá-lo com eficiência. Isso, então, é a laparoscopia? Isso é a laparoscopia. E o senhor falou sobre a evolução da laparoscopia na sua palestra. A evolução da cirurgia em geral, né? E na palestra que a gente fez aqui agora, a gente falou da cirurgia do século XIX, que era feita sem anestesia, segurava o paciente em cima de uma mesa, e os médicos, né? Sem máscara, todos amontoados em cima do paciente pra operá-lo, né? Através da força que o paciente sentia dor. Até os dias de hoje, que a gente tem anestesia geral, anestesia peridural, RAC, entre outras, que a gente tem um paciente seguramente analgesiado, sem dor, anestesiado, pra fazer uma cirurgia com maior eficácia e segurança. Dentro dessa evolução da cirurgia que o senhor fala na sua palestra, tem alguns marcos? Sim, sim. Umas épocas que foram marcantes no desenvolvimento? É, em 1700 e pouco, foi feita a primeira apendicectomia relatada, né? Descrita. E no século XIX, por exemplo, o Parré, ele inovou com algumas técnicas. Teve Halsted, inventou a luva, né? Que já é um marco importante pra anticepsia, entre outras inovações. Hoje, a gente fala no século passado, a partir de 1970, 1980, começou-se a laparoscopia. Antes era diagnóstica, agora já é intervencionista, a gente consegue resolver por vídeo. E agora, de uns 15 a 20 anos recentes, agora, a cirurgia robótica, que é um passo à frente à laparoscopia. Então, essa evolução é importante, existem marcos, eu não sei te falar datas corretas aqui, pontuais, mas, mais ou menos, nessa faixa de tempo que eu te falei. Bacana. O senhor atua aí na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Tem quanto tempo que o senhor trabalha? Eu tô aqui desde 2013, né? Tem 10 anos que eu tô aqui. E eu trabalho aqui também na região, em Bom Jesus, em Espera Feliz, em Campos. Mas o meu foco maior é aqui, o número de cirurgias que eu faço maior aqui, de cirurgias mais complexas. Então, a gente se orgulha muito de trabalhar no hospital. Nosso hospital aqui, ele é muito bem estruturado. A gente tem todo o recurso que precisa. Esse hospital é uma referência aqui, tanto na região do Caparaó, quanto na região sul do estado. Sim, sim, sim. A gente faz algumas cirurgias mais complexas, que não são em todos os lugares que a gente consegue fazer, né? A gente tem aqui 20 litros de UTI, a gente tem hemodiálise, a gente tem salas de vídeo cirurgia, três aparelhos de vídeo cirurgia, de laparoscopia. A gente tem um passe acima da laparoscopia, que é o single port, que significa incisão única, que é como se fosse um vídeo por um orifício único, ao invés de vários orifícios também. Então, tudo isso aqui, o hospital nos proporciona isso com administração séria, com médicos competentes, com equipe competente. E eu agradeço a todos eles aqui por me proporcionar isso. E esses serviços são oferecidos pelo SUS, estão disponíveis para a população. Pelo SUS, convênios, convênio particular, de todas as formas, a gente consegue ver o que o paciente precisa e a gente consegue atender dessa forma aqui sim. A gente retorna aqui a nossa conversa com o doutor Jeová Guimarães Tavares, que atua na Santa Casa de Misericórdia de Iguaçu, já desde 2013, não é isso, doutor? Sim. E como é para você poder participar de um evento de inovação, já que a inovação é um conceito tão importante na vida das pessoas, não só na saúde, mas faz parte do dia a dia e... Isso aí, a gente tem que estar sempre andando à frente ou junto com a tecnologia. A gente não pode nunca se acomodar por a gente morar no interior, né? A gente tem que estar sempre buscando novidades fora, aqui. Poxa, eu fui dar uma palestra ontem, apresentar um caso ontem em Itaperuna. Semana passada a gente estava em São Paulo. E raramente a gente tem eventos aqui, então a gente tem que divulgar isso aqui também. É importante, é um prazer para a gente estar aqui e estar sempre inovando, buscando coisas melhores para os nossos pacientes, nunca se acomodando. E a tecnologia é algo que nos proporciona coisas incríveis. Por exemplo, a gente pode estar aqui hoje operando por robótica um paciente, e esse paciente está sendo operado na Espanha, por exemplo, e eu operando ele aqui. Um aparelho da robótica, o device aqui, eu controlando ele e ele sendo operado lá. Você já pensou, entendeu? A gente tem que chegar a esse nível de tecnologia? Um cirurgião nos Estados Unidos operando pacientes no mundo todo, né? Com segurança, com eficácia. Então, isso aí, como evitar isso? Nunca, a gente não pode. A gente tem que andar junto. A gente não pode nunca querer ultrapassar esse tipo de evolução. A evolução, a gente tem que estar junto com ela. Esse evento, o mote do evento, é justamente a popularização da inovação. E a falta de popularidade que tem a inovação se deve muito a questões relacionadas à educação, questões sociais. Queria que você falasse um pouco também a importância para os jovens. Você é um médico jovem, uma pessoa que está dividindo informações, passando informações, uma pessoa que salva vidas diariamente. Gostaria que o senhor passasse um pouco dessa, um pouco da sua experiência pode fornecer para os jovens nesse sentido, da importância da educação, dessa importância da busca e do aprimoramento do conhecimento, independente das circunstâncias. É, isso é essencial o que você falou. Não só o jovem, como todo mundo, a gente deve estar sempre andando junto com a tecnologia e estar sempre totalizando. Não é porque a gente está bem, está estável, que a gente vai deixar de progredir, de procurar estar melhorando. Congressos, publicar trabalhos. Hoje, por exemplo, falando-se em medicina, medicina é baseada em evidência, não é no que eu acho. Se eu estou fazendo alguma coisa e está dando certo, eu tenho que publicar, eu tenho que divulgar aquilo ali para ter uma validade. Então, é importante a gente estar fazendo isso. Quando a gente está fazendo alguma coisa dando certo, a gente tem que mostrar aquilo ali para outros fazerem iguais e todo mundo progredir junto. Se a gente estiver fazendo e dando errado, a gente tem que parar e estudar, ver quem está fazendo certo e aprender. Então, sempre o aprendizado é essencial, a educação é essencial. Eu costumo falar que a gente tem que estar sempre fazendo, tendo algum propósito durante a nossa evolução de trabalho. Ah, não estou fazendo nada. Eu vou fazer um curso de uma especialização a mais, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Eu vou estar sempre inovando, buscando algum objetivo a mais para a gente poder lutar por aquilo ali. É sempre importante. Educação continuada é essencial. Bacana. A gente teve o prazer de conversar aqui com o doutor Jeová Tavares. O portal Aqui Notícias agradece a sua participação. E fica o convite para vocês acompanharem as palestras que vão ficar disponíveis no YouTube do nosso canal. Do nosso canal do YouTube, melhor dizendo. O prazer foi todo meu, precisando dar umas horas. Só deixar um deixo aqui. A gente atende na clínica, no Instituto NIC, aqui em Iguaçuí. É 28-999-992323, qualquer coisa a gente está lá. Tem também forma de entrar em contato por redes sociais? Sim, sim. Instituto UNIC. U-N-I-Q-U-E. O nome já fala, Instituto Único, a gente vai tratar o paciente como único. A gente tem especialização em endometriose lá, em dermatologia avançada, entre outros. E é um prazer. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente que agradece. Acompanhe aí nossas entrevistas no estúdio, diretamente do Fórum de Inovação para a Saúde, que está sendo realizado aqui no município de Iguaçuí. T Unicípio de Inovação, a gente vai ter chances aos dois. Caramba, pergunta do Fórum de Inovação, coldestão é uma próxima vez? Bom, vamos lá.